Então pessoal, pra quem já veio do futuro, já assistiu a live stream, lógico que esse vídeo foi gravado antes da live stream, afinal eu não ia pegar o console e colocar na caixa de novo pra fazer o unboxing, isso seria bem estúpido, mas enfim. Muito obrigado pra quem assistiu e é basicamente isso que eu queria dizer, eu não queria criar nenhum tipo de confusão, afinal vocês já viram o console ligado, então é meio estranho eu estar postando um unboxing só agora, mas eu não tinha tempo pra editar no mesmo dia, né, pelo amor de Deus, por mais que eu tentei. Mas enfim, obrigado de novo, um forte abraço e vamos lá pro vídeo. Oi meus amigos, sejam todos bem-vindos e hoje eu tô bem ansioso, tô ansioso de fato que eu nem sei como é que eu começo esse vídeo, eu recém acordei, dá um desconto, vai. Bem, vamos direto pro unboxing porque eu quero ver esse console de perto, eu nunca vi esse console de perto, eu só vi na internet, eu nunca nem toquei num. E bem, vamos lá. Bem, eu não tenho lá muita experiência com unboxing, então vamos lá. Cara, eu tô muito ansioso pra ver como é que é esse console. Porque querendo ou não, tá certo, não é todo mundo que curte as paradas que a Nintendo faz, mas ela sempre faz os consoles com um design bem diferenciado. E as primeiras consoles? Uuuu, aí rapaz! Meu Deus! E a caixinha é bem pequena, eu não tinha noção que era tão pequena assim. Talvez na câmera pareça um pouco maior. Mais uma folhinha aqui. Eu vou dar uma olhada pra ver o que é. Bem, 35 ouro por 10 reais, né minha gente? Bem, certificado de aquisição da Cogumelo Shop. Aliás, eu vou dar um salve pro pessoal da Cogumelo Shop, porque eu procurei por tudo na internet um lugar que tivesse, que me passasse uma confiança assim. Porque o Mercado Livre, apesar de ter bons vendedores no Mercado Livre, tava um caos aquilo lá, mano. Tava bem complicado, tinha muita gente oportunista lá. Aí eu encontrei essa loja aí, conversei com o pessoal, me passaram uma confiança enorme, então eu aconselho. Se vocês estão afim de comprar um Switch, passem lá nessa loja que vocês vão conseguir uma paradinha tranquilos. Agora chega de papo, vamos abrir esse negócio porque eu tô muito ansioso. Como eu já falei muitas vezes nesse vídeo. E vamos lá. Até onde eu sei não tem nenhum lacre nem nada. Porque a Nintendo não tem colocado lacre nos consoles ultimamente. Aqui... Meu Deus. Vamos fazer um suspensezinho. Um, dois, três... Caralho, que da hora. É bem pequenininho, rapaz. É bem pequenininho. É muito menor do que vocês imaginam olhando na internet. Que da hora. Que... Que... Que massa, mano. Que massa. É inacreditável que é isso aqui que roda Zelda Breath of the Wild. Uh... Que da hora. Rapaz. Tamanho disso. Que... Que da hora, mano. Tá. Pera aí. Vamos ver esses Joy-Cons. Polêmicos esses Joy-Cons aqui. Mas, enfim. Olha só o tamanho disso, mano. Parece um brinquedinho. Parece um... Parece um amiibo isso aqui. Na verdade, nem é bom dar ideia. Daqui a pouco a Nintendo faz amiibo de Joy-Con. Vamos ver como é que se encaixa aqui. É bem... Bem direitinho, mano. Bem direitinho. Bem tranquilo de fazer. Ok. Ok. Vou dar uma olhada no dock daqui a pouco. Mas eu vou direto já ver qual é que é do console. Me desculpa se tiver com barulho. É que não tem outro jeito, mano. Cara, eu tô muito ansioso pelo Animal Crossing ano que vem. Eu comprei esse console só por causa daquele jogo, né, mano? Vamos lá. Ah, barulhinho. Clique. Eu tenho usado esse clique no meu canal desde que o Switch saiu, mano. Porque eu acho muito da hora esse efeito sonoro. Não sei se vai dar pra ouvir na câmera, mas, ó. Ué. Agora foi. Mano. Eu vou te dizer que os Joy-Cons... O pessoal falava muito desse Depad aqui, mas parece até bem confortável. Eu achava que era bem menos confortável. Eu não substituo no Depad, mas mesmo assim. Agora vamos ver o dock. Vamos ver as outras coisas. Eu só queria fazer a configuraçãozinha rapidamente aqui. Bom, eu ainda não acreditava. É tão bonitinho, mano. É tão bonitinho esse negócio, mano. Esses analógicos parecem muito da hora de jogar com os Joy-Cons. Mas, enfim, eu vou instalar coisas daqui a pouco. Vamos ver o que mais veio na caixinha. Vamos lá. Bem, temos um cabo HDMI. Cabo de força. Tomadinha. Os straps que, até onde eu sei, um monte de gente colocou virado. Vamos ver se eu sou uma dessas pessoas, mas até onde eu sei tem até uma paradinha pra mostrar, ó. Tem uma paradinha pra mostrar qual é o Joy-Con que você usa. E mesmo assim o pessoal ignorou e colocou virado. E zoou os Joy-Con. Não estraga, mas fica preso por um tempo, então... Pô, eu senti um Rumble diferente aqui, mano. Eu ouço falar tanto desse tal de 3D Rumble que eu fiquei interessado pra saber qual é que é a tramaia nova da Nintendo. Bem, vamos lá. Vamos colocar o strapzinho aqui pra ver como é que é. Pronto, ó. Tá aí a dificuldade. A internet não entendeu como é que isso funciona. Porra, os caras querem me vender ovo hoje. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. O pessoal tá trabalhando. Eu não quero parecer arrogante nem nada, não. Eu só tô brincando, gente. Bem, voltando, controlezinho de cachorro. Vamos ver como é que é a parada. Se vocês não estão entendendo por que eu tô chamando isso de controlezinho de cachorro, é por causa de um meme. Porque ele parece um cachorrinho. Vocês vão ver mais ou menos qual é que é. Às vezes nem tanto com esse controle neon. O controle cinza fica bem mais parecido com o cachorrinho mesmo. Mas enfim, ó. Fica com aquelas duas orelhinhas pra trás. E o cachorrinho mesmo. Um olho aqui, outro aqui. E de relance eu achei bem confortável, mano. Tipo, o pessoal reclama e tal. Porque, né, não vai dar pra competir com o Pro Controller. Com o controle feito pra controle de mesa mesmo. Mas não é ruim não, mano. Tá longe disso. Bem da hora. Bem da hora mesmo. O grip aqui atrás é bem legal. É meio pequeno. Mas bem da hora, bem da hora. Tô curtindo. Tá, vamos lá. Temos uns manuaizinhos. E o dock. Vamos ver qual é que é desse dock. Porque é tudo tão pequenininho. Eu imaginava que esse dock fosse maior também. Eu achava que tudo fosse maior. A internet faz qualquer coisa que tu vê. Até nesse vídeo vocês vão olhar e vão achar que é maior. Mas enfim. O dock eu vou ter que ter um puta cuidado porque eu ouvi dizer que muita gente na afobada acabou arranhando a tela do Switch usando o dock. Então vamos ter um pouquinho mais de cuidado aqui pra não ser mais uma dessas pessoas. Tá aqui o dock. É bem pequeno. Bem pequeno. Mas é bonitinho. É charmoso. E essas partes aqui são as que o pessoal fala tanto que pode arranhar o console. Vamos tirar os controlezinhos daqui. Cara, eu tô curtindo só brincar com os controles da parada. Imagina quando começar a jogar. Vamos lá. O cliquezinho, cliquezinho, cliquezinho. Olha só, rapaz. Aí. Tá. Com todo o cuidado no mundo. Pronto. Tá aí. E é assim que ele se parece com o dock. É, rapaz. Bonitão esse console. Charmoso. Charmoso pra caramba. Tô adorando esse negócio. E eu nem joguei nada ainda. Bem, eu acho que é mais ou menos isso. Eu vou instalar algumas coisas. Não sei se eu não vou começar uma live agora. Se vocês vieram do futuro, já viram uma live. Então isso quer dizer que eu fiz. Mas é que eu tenho tanta coisa pra instalar que eu não sei se eu vou conseguir mexer com isso hoje, sabe? Eu vou... Eu vou ter que deixar instalando um monte de coisa. Mas enfim. Muito obrigado por assistir. Muito obrigado por não se inscrever. E até o próximo vídeo. Tô muito ansioso, mano. Tô muito feliz. Valeu, pessoal. Falou. Tchau. 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 Tchau.